Olá, amigos traders e investidores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Quanto de Investimentos. Hoje eu vou apresentar para vocês uma estratégia que foi bastante pedida aqui nos comentários, que é o disfarce de compra do Stormer. É uma estratégia bem parecida com o preço de fechamento de reversão e também com o David Landry, mas o resultado dela se mostrou bem diferente. Lembrando que se você quiser ver as outras estratégias, basta acessar a nossa playlist que lá tem dezenas de estratégias, cada uma com suas análises, backtest, tudo pronto, para você analisar e escolher qual a melhor estratégia para você, ok? Bom, vamos à análise. Setup, disfarce de compra. Autor, Stormer. Eu coloquei uma interrogação aqui porque eu tenho uma olhada rápida na internet e não vi ninguém mais falando sobre esse setup, além do Stormer ou alguém que copiou do Stormer. Então eu acredito que seja o Stormer que criou, mas como eu não tenho certeza, eu deixei essa interrogação aqui mesmo. O operacional dele é o seguinte. A primeira coisa é esperar aparecer esse candle de referência. É a partir deles que nós vamos colocar nossa entrada. E como que é esse candle? Ele é um candle que tem a mínima menor que as duas mínimas anteriores. Ele é um candle de alta. Essa é a segunda condição. Ele tem que ser um candle de alta, ou seja, o fechamento está acima da mínima. E a terceira condição é que ele é um candle que o fechamento dele é menor que o fechamento do candle anterior. Então vai ser um dia de queda comparado com o dia anterior, mas dentro daquele dia, comparando a abertura com o fechamento, ele é um candle de alta. Quando você tiver esse candle, quando você observar esse candle, com essas três características, o que você vai fazer? Você vai colocar uma ordem de compra no rompimento desse candle de referência, no rompimento da máxima dele. E caso seja rompido e você entre na operação, o stop vai ficar na mínima desse candle. E o alvo vai ser a projeção de duas vezes o stop, duas vezes o risco. Você sempre vai trabalhar com uma relação de dois para um. Aqui nessa imagem vai ficar mais claro. Nós tivemos aqui dois dias de queda, e depois nós tivemos esse candle aqui embaixo. Este candle aqui, ele se configurou como um candle de referência. Olha só, primeira condição, a mínima tem que ser menor que as duas mínimas anteriores. Então ele atendeu, a mínima dele é menor do que as duas mínimas anteriores. Segunda condição, tem que ser um candle de alta. Nós temos aqui um candle de alta, fechamento acima da abertura. E a terceira condição é que o fechamento dele tem que ser menor do que o fechamento anterior. Então teve uma queda do dia anterior para esse dia aqui de referência. Está vendo? O fechamento dele é menor do que o fechamento anterior. Com as três condições atendidas, ele se tornou esse candle de referência. Então a gente coloca uma ordem de compra do rompimento da máxima. E caso seja rompida, no dia seguinte, a gente vai colocar o stop na mínima dele. Nós vamos projetar o alvo duas vezes o risco para cima. Então a gente sempre vai trabalhar com uma relação de risco-ganho, de o ganho duas vezes maior do que o risco. E aí passaram-se alguns dias, nesse dia aqui foi atingido o nosso alvo, a nossa saída. Foi uma operação que deu lucro. Vocês podem observar que é um padrão bem parecido com o Dave Landry e bem parecido também com o preço de fechamento de reversão. Mas embora ele seja parecido, o resultado do backtest foi bem diferente. Será que vale a pena operar essa estratégia? Aqui neste gráfico, eu plantei o resultado de dois backtests. Esse aqui é o backtest padrão, com R$ 100 mil inicial, dividido em cinco papéis. E à medida que os papéis vão apresentando entradas, a gente vai entrando, sempre reinvestindo os lucros, mas tendo no máximo cinco papéis. Cada entrada é uma entrada de 20% do capital total. A diferença entre a curva azul e a vermelha é que a azul não houve nenhuma prévia seleção de papéis. Simplesmente operou-se todos os papéis do Ibovespa. O papel fazendo parte do índice Ibovespa, a gente pode entrar nele. E o resultado do backtest foi essa curva em azul aqui. A gente pode ver que ela começa aqui em R$ 100 mil e termina praticamente no mesmo valor. Então, nos últimos cinco anos, essa curva simplesmente não deu lucro. Esse padrão, essa estratégia simplesmente não deu lucro ao longo de cinco anos de operação. Agora, se a gente pegasse somente os 20 papéis mais lucrativos, operasse apenas os 20 papéis mais lucrativos, então nós teríamos essa curva vermelha aqui. Porém, mesmo essa curva vermelha, o resultado não foi nada assim muito impressionante, porque nós tivemos aqui um lucro de mais ou menos 100% do capital. Começou em R$ 100 mil e terminou aqui em torno de R$ 200 mil. E isso foi mais ou menos o que o Ibovespa rendeu nesse mesmo período. Então, uma estratégia que quem quiser operar no swing trade, a pessoa tem que escolher muito bem os papéis. Se a pessoa considerar que ainda vale a pena operar essa estratégia, a pessoa tem que escolher muito menos papéis, porque senão o resultado médio para a maioria dos papéis é 0 a 0. Neste autográfico, nós temos aqui o backtest para cada ação que compõe o Ibovespa. A gente pode perceber aqui que para a maioria dos papéis, mais de 50% dos papéis, essa estratégia deu prejuízo. Isso aqui, eu vou confessar, que me surpreendeu também, porque ele é tão parecido com o Dave Landry, o Presto de Fechamento de Reversão, que eu esperava que o resultado fosse bem diferente disso aqui. E, inclusive, eu testei também usando alguns filtros de tendência, e o resultado não mudou muito, a diferença foi bem pequena. Embora, nos vídeos do Storm, ele mesmo disse que você não precisa usar um filtro de tendência, uma média móvel, para operar essa estratégia. Mas eu testei com alguns filtros e melhorou um pouco, mas bem pouco o resultado. Agora, teve um grupo pequeno de papéis aqui, que apresentaram um resultado muito bom. Por isso, é importante que, se você ainda quiser operar essa estratégia, você faça uma boa seleção de papéis para ter algum resultado positivo. Aqui nós podemos ver o comparativo das métricas dos dois backpaches. Sem nenhuma seleção de papéis, do lado esquerdo, utilizando todas as ações do Ibovespa, e, do lado direito, somente as 20 mais lucrativas. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessas métricas, eu quero ver um vídeo, vou deixar o card aqui, explicando o que significa cada uma dessas métricas. Bom, do lado esquerdo, então, nós aplicamos 100 mil reais e tivemos apenas 10% de lucro líquido. Tivemos uma taxa de acerto baixa, 36%, e um payoff 1,82, que não compensou essa taxa de acerto. Um drawdown de 51 mil, o que levou a um fator de recuperação de 0,2, um fator de recuperação extremamente baixo. E a expectativa matemática de lucratividade, 0,02, isso aqui é praticamente zero. Do lado direito, operando apenas os 20 papéis mais lucrativos, foi quando a gente conseguiu algum retorno. Tivemos um lucro líquido aqui de 110%, ao longo de 5 anos, a taxa de acerto um pouco maior e o payoff maior também. Por isso a gente conseguiu essa lucratividade, com um fator de recuperação de 5,2, que é um fator de recuperação bom. E a expectativa matemática da lucratividade, 0,43. Então, realmente, para operar essa estratégia, tem que ser feita uma boa seleção de papéis antes, para se operar swing trade. E por fim, eu tenho aqui a lista de quais são esses papéis, os 20 papéis mais lucrativos para essa estratégia. Encabeçando a lista que a gente tem em WEG, WEG aqui se mostrou o melhor papel para se operar essa estratégia. E você operando, trabalhando com esses papéis aqui, é muito mais provável de você ter um resultado melhor do que operando simplesmente todas as ações, todos os papéis, sem nenhuma pré-seleção. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Caso vocês queiram conhecer outras estratégias, tem uma playlist aqui no canal, só acertar lá, tem muitas outras estratégias de diversos tipos. Espero que tenham gostado, muito obrigado, até mais.